Tá negando o seu coração E não me quer na sua vida É verdade como a que eu contei Não tocava mais a bebida Não chega perto Porque eu tenho medo Você sabe que eu posso Alunçar seu mundo Vai ficar nesse joguinho Até quando? Ficando com ela e me amando Tá na cara E essa mina aí que você tá não rola O seu dela nunca vai ser Coca-Cola Dá pra nascer um pra te rodar de mim Tá na cara E esse buraco que na bochecha eu conheço Você tá mentindo até pelo avesso É questão de tempo pra voltar pra mim Meu parceiro Marcelo Henrique Ronda Estúdio é melhor Maiara Romanzini Nota Voz do Brasil Não chega perto Porque eu tenho medo Você sabe que eu posso Alunçar seu mundo Vai ficar nesse joguinho Até quando? Ficando com ela e me amando Tá na cara E essa mina aí que você tá não rola O seu dela nunca vai ser Coca-Cola Dá pra nascer um pra te rodar de mim Tá na cara E esse buraco que na bochecha eu conheço Você tá mentindo até pelo avesso É questão de tempo pra voltar pra mim Tá na cara E essa mina aí que você tá não rola O seu dela nunca vai ser Coca-Cola Dá pra nascer um pra te rodar de mim Tá na cara E esse buraco que na bochecha eu conheço Você tá mentindo até pelo avesso É questão de tempo pra voltar pra mim Ele é o Marcelês E o Hélito Zé Dês Essa mina aí que você tá não rola O seu dela nunca vai ser Coca-Cola Dá pra nascer um pra te rodar de mim Tá na cara E esse buraco que na bochecha eu conheço Você tá mentindo até pelo avesso É questão de tempo pra voltar pra mim Ele é o Marcelês E o Hélito Zé Dês 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 E o Hélito Zé Dês